Um dos principais cartões postais do estado do Piauí recebeu uma decoração e iluminação toda especial. Tanto que deixou a Rafaela, o Hélder, o Gabriel e o Theo encantados. Muito bom! Como você gostou? Das árvores. Eu gostei das árvores e do presépio. Eu gostei muito da capela com Jesus, Maria, José e o pastor. E eu também gostei muito das árvores iluminadas. Foi o que mais gostou? Do presépio. A programação de Natal do Palácio de Karnak segue até o dia 6 de janeiro. Sendo aberto a visitação pública até 10 horas da noite e terá uma programação cultural rica representando o estado. O Natal é sempre muita esperança, muitas promessas feitas e não cumpridas. E vamos fazer outras promessas agora. Todo mundo faz seus compromissos para o ano novo melhor. Então é sempre bom ter. O Natal traz muita alegria, traz autoestima. Muita gente vem ver, vai ser um espaço de visitação. Esse aqui vai ser um complexo onde as pessoas podem fazer fotografias. Tudo isso faz parte do espírito do Natal. Agora a gente não pode esquecer do homem que está sendo festejado. Foi uma pessoa que foi capaz de viver por uma causa, de morrer por uma causa. E a gente às vezes não tem nem causa para viver. Então Jesus morreu por uma causa. Ninguém pode nunca esquecer disso. O tema da decoração está inserido no projeto desenvolvido pela Secretaria Estadual de Cultura, intitulado Natal de Sonho e de Luz. É um trabalho que a Secretaria de Estadual de Cultura está realizando. Estamos encampando para poder, de fato, a gente revitalizar esse corredor cultural. A gente tem o Teatro Cá de Setembro, tem o Cine Rex que não funciona, mas que todo mundo já tem uma história bacana para contar. À frente nós temos também o museu, nós temos também o Centro de Artesanato. E a Secretaria de Estado de Cultura está revitalizando todo esse espaço, trazendo uma decoração. Não só a decoração, mas também pintando esses prédios que são históricos, para que todo mundo possa percorrer essa festa de Natal. Deputados estaduais estiveram presentes durante a abertura. A ideia é que a gente tenha um MEP sendo exibido todas as noites, a partir do dia 9, na Igreja de São Benedito. A própria Antonino Freire, que é a menor avenida do mundo, vai receber uma decoração de luz especial nas suas carnaúbas. Há algumas fachadas históricas, que estão na Antonino Freire e que estão também no entorno da Praça Pedro II, como, por exemplo, o antigo prédio do Seu Cornélio, do Pão de Queijo, a Casa de Ginô Moraes, o casarão da família de Ciro Nogueira, a Força Pública, que é a fachada, uma das mais bonitas, que hoje abriga a nossa escola de música na Central de Artesanato, o próprio Cine Rex, o Teatro 4 de Setembro e o Clube dos Diários. Então, todo esse corredor estará iluminado, suas fachadas recuperadas e recebendo uma programação cultural. É possível que as pessoas cheguem e encontrem uma feirinha de artesanato, uma feira de flores, crianças nas janelas do Teatro 4 de Setembro com um coral. E as lojinhas de artesanato ficarão abertas também até as 10 da noite, nesse período, na Central de Artesanato. É muito importante, nesse período em que se aproxima do Natal, essa decoração do Palácio e aqui também dos arredores, onde ficará aberta até o final do ano para que, não só os turistas, mas inclusive os moradores de Teresina, que não têm a oportunidade, muitas vezes, morando em bairros mais longínquos, de ter acesso a uma decoração tão bela. Então, por demais importante, essa iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, fazendo essa decoração, apresentando esse show aqui com a Orquestra Sinfônica e dando, principalmente, acima de tudo, a oportunidade para que o Terezinense, o turista, aquele visitador, de um modo em geral, que vai vir aqui no Palácio, tenha, através desta decoração, a oportunidade de aumentar e aumentar a sua sensibilidade em relação ao período natalino, fazendo com que, realmente, os nossos corações se abram cada vez mais. O Palácio de Karnak está tão bem decorado que serve de inspiração para a decoração em outros municípios. Gostaria que, na minha cidade, Pedro II, que já teve anteriormente o Natal Luz, pudesse ter essa ornamentação que, de certa forma, renova os corações até da população, por ser Natal, que a gente celebra o nascimento de Cristo. Então, é muito divino.